Galera, eu e a Karina, nós estamos com um plano. Eu não, Karina. Nós estamos aonde? No trabalho da mamãe. Nós estamos aqui no trabalho da mamãe. E nós, ó, está faltando. Vamos acelerar, vamos acelerar. Eu e a Karina estamos planejando a esconder dentro do porta-mala do carro. Quando a mamãe vir, o carro vai estar vazio. Ela não vai saber onde nós estamos. É só a bebê, vai estar. É só a bebê. Vai estar aqui a bebê da Karina. Vamos ver se vai caber a gente ali atrás do porta-mala. Vamos lá, Karina. Karina que deu essa ideia, galera. Não tem culpa não, hein? Quem? Foi você que deu a ideia. Será que vai caber o papai aqui dentro, Karina? Eu acho que não vai caber o papai aqui não, hein? Espera aí. Espera aí. Deixa o papai ir tendo. Calma, calma. Será que cabe o papai? Vai, entra você primeiro. Isso, agora vou ver se cabe o papai também aqui junto. Calma aí, calma aí. Eita, vai ficar muito apertado aqui, Karina. Você vai ter que, você vai ter que deitar aqui perto. Vou deixar a tampa aqui. Karina, você vai ter que ficar aqui na frente. Isso, deita aqui. Isso. Eita, acho que não vai caber nós não, Karina. Eita, Karina. Cuidado com a mãozinha. Karina, você vai ter que vir para esse lado aqui, filha. Vem aqui, vem aqui. Aqui na frente, aqui. Vem cá. Você consegue passar por aqui? Isso, aqui mesmo, aqui mesmo. Isso, aí o papai consegue esticar a perninha lá, melhor. Isso. Cuidado. Estou entrando assim. Cobre, cobre, cobre. Cobre não. Você está bem aí? Tá. Quer virar de outro jeito? Eita, galera, nós estamos aqui. O quê? Nós estamos aqui de boa, galera. Você que está bem aí? Não. Está não? Por quê? Aqui. Deita de cabeça para cima. Isso, deita aqui no braço, papai. No braço, papai. Isso, assim, assim está bem, não está? Está. Então vai, papai vai fechar aqui a tampa lá. Pronto, agora nós estamos bem, galera. Vamos ficar quietinho aqui, tá? Eu nem sei se está gravando. Espera aí, deixa eu acender a luz aqui para vocês verem melhor. Pronto, galera. Assim está melhor agora. Ó, nós estamos deitadinho aqui. Você está bem aí, Karina? Tá. Galera, nós temos que ficar aqui. Olha, deixa eu ver quantas horas aqui é. Galera, desculpa aí. Não agi, acendi a luz aqui. Agora são quatro e vinte e seis. A mamãe sai. Está faltando um minuto. Ela sai mais ou menos quatro e vinte e oito. Preciso fazer silêncio também. Vamos deixar ela procurar nós. Pô, porque não vai dar para mim gravar, né, velho? Tinha que ter alguém para gravar lá fora a reação da mamãe. O que você acha? Acho que ela vai levar um susto, não vai? Ela vai pensar que alguém pegou nós. Acho que ela vai pensar que alguém pegou nós, Karina. Sequestrou da bebê. Será que ela vai pensar que alguém sequestrou nós? Sequestrou da bebê. Galera, só lembrando que quem deu a ideia foi a Karina, tá? E não tem nada a ver com isso. Foi você ou não foi, filho? Não, foi o papai. Foi o papai nada não, menino. Cala-te. Foi, foi. Foi não, galera. Foi a Karina. Não, foi a papai. Para com as... O pessoal não vai pensar que eu que estou... Botando, conhecendo essas coisas. Foi o papai. Foi não. Foi a Karina. Foi o papai não. Não peida não, hein. Por favor. Não peida. Meu Deus do céu. A mamãe vai ficar meio preocupada, não vai? Vai. Galera, eu não ouço a voz. Agora faz silêncio também. Tá. Porque ela já deve estar vindo. E a bebê. Calma, eu acho que eu estou ouvindo a voz dela. Não consigo ver nada, galera. Estou ouvindo a voz. Estou ouvindo a voz. Estou ouvindo a voz. Estou ouvindo a voz. Está quieta, mas ela... A voz. Tchau. Ela está louca. Hoje eu vou sair, ó. Carina. 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 Agora você fica. Não abre aqui para nós. Abre, mãe. Agora você fica. Abre. Você achou nós, mamãe. Foi ideia da Carina, mamãe. Não, foi ideia do pai. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Aqui, os dois. Tira uma foto nossa aí no porta, Malu. Tira uma foto nossa aí no porta, Malu. Tira uma foto nossa aí no porta, Malu. Deitei, Carina. Deitei, deitei, deitei. Percebeu só depois, né? Mas foi apertado. Foi difícil entrar aqui primeiro. Quando você... Mas como é que você descobriu que nós estava lá atrás? Cabelo. Tem o cabelo. Meu cabelo é onde? Aqui, no buraco. Deu para ver aí? No buraco. Ah, é. Tem um buraco ali, galera. Mostra lá, galera, o buraco. Olha lá, galera. Tem um buraco lá. Não deu muito certo, não. Então, Carina. Mas pronto. Pelo menos plano cumprido. Carina, dá cinco, papai. Dá beijo, papai. Mãe, dá beijo, papai. Vamos embora. Mãe, tô com você. Bora. Partiu. Eita, só em casa. Já viu lá a bagunça? Não é só? Já vi, pô. A gente tá filmado a sua reação. Esse é meu vídeo. Seu vídeo? É. O que você quer fazer? Eu aqui também. Eu aqui, galera. A bagunça. A bagunça. A bagunça que tá nessa sala. Olha a bagunça que tem cabimento. Isso, galera. Eu vou precisar de férias. Sim. Eu vou precisar de guia de água. Pede um segredo. Gente, sua mãe, sua mãe te ajuda. Sua mãe é fera. Sua mãe ajuda sempre o papai a fazer experiências. E também... Galera, todas as... Precisa de o quê? Não, repete. Precisa de água. Água. Pode o quê? Mais o quê? Quique. Glitem. Sim. Tigela. Depois de um pato. E mais o quê? Sabonete. Sabonete. Líquido ou em pedra? Líquido. E mais o quê? De... Um brinquedo. E... De... Água. Vamos lá fazer. E aquele negócio... Sim. Eu já sei o quê que nós vamos fazer. Vamos lá. Vou ensinar ela uma experiência. Aquela experiência que... Você põe o glitter em cima da água, ele fica boiando e você bota uma coisinha com detergente e ela se abre todinha o glitter. Nunca viu isso, não? Essa mulher não estudou, não. Pronto. Pegamos aqui o glitter. Não, não. Essa vasilha não. Vamos pegar uma menor. O papai sabe... O papai vai te ensinar um truque. Vamos ver se é o mesmo. O papai vai te ensinar. É. Vamos ver se é o mesmo. Esse é o que eu tô pensando, galera. Meu amor, pega um prato de sopa ali pra mim. Aquele branco ali. Você tá com as duas mãos e eu não consigo com a mão só, não. O quê que você tá comendo, mulher? A mãe tá comendo só pizza. Peraí, né? Quê? Coloca um pouco d'água. Um pouquinho d'água, meu amor. Um pouquinho d'água. Calma, a mamãe vai ajudar. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora ele coloca na mesa lá perto da Karina. Tira o talafone daqui que é melhor, né? É. Agora, vamos colocar um pouquinho de glitter aí em cima. Deixa o papai abrir pra você. Poucochinho. Poucochinho não. Não, não. Poucochinho você não estraga. Depois como é que você vai fazer outras experiências? Pronto. Ó. Ficou assim, não ficou? Sim. Agora. Precisa de um brinquedo. Não é um brinquedo. O papai vai te ensinar um truque. Você quer aprender o truque? É. Mamãe, vem gravar aqui. Ah não, você tá fazendo comida, né? Como é você gravar de gravar? Papai vai pegar o detergente. E ó. Olha o que que acontece. Ó. Se o papai, por exemplo. Olha aqui. Se eu, por exemplo, encostar isso aqui. Olha aqui, meu amor. Se eu encostar isso aqui. Acontece alguma coisa? Nada de interessante, né? Só fura um buraquinho ali porque furou normal, né? Agora segura a câmera aí. E agora... Não, não. Não põe sabão ainda não. Agora se eu botar aqui, aqui na pontinha um pouquinho de detergente, ó. E agora encostar ali. O que que você acha que acontece? Não sei. Não sei. Não sabe? Mostra lá. Mostra lá. Oh! Afasta. Afasta. Se eu pingar uma gotinha de detergente. Viu? Não afastou. Absolutamente. Nada. Ele me deu isso. Aquela gola... Mas afasta. Normalmente é bom com pimenta. Pimenta em pó que afasta legal. Carina agora quer tentar fazer essa experiência. Será aí essa experiência que você ia fazer? Sim. Mexe tudo. Mexe tudo. É porque o glitter molha a garela. Até hoje eu tô falando igual a Karina. Ele molha e fica pesado. A pimenta não. A pimenta faz melhor. Sabia, Natália? Vamos fazer com a pimenta pra você ver, Karina. Vou pegar um pouquinho de pimenta. Vamos, vamos. Vamos jogar esse glitter aí fora. Posso jogar? Pode. E depois põe outro. Sim. Vamos jogar aqui. Eu vou trocar aqui a água rapidinho. Troquei. Tá vendo? Lá vem o prato. Coloquei o negócio. Já coloquei um pouquinho de sabão na ponta do garfo. Agora a Karina vai encostar o sabão lá no meio. Corta no meio, tá? No meio. Olha, olha que legal, olha que legal, olha que legal. Tá abrindo. Tá vendo? Uou. Abriu, abriu. Mas eu não lembro se era com leite, velho. Acho que com leite que dá bem. Mas eu não vou estragar leite. Mas sei que ele abre, é legal, né? Pronto. Agora faz a sua experiência. Qual a experiência que eu ia fazer? Agora eu queria precisar de um prato de água e um bim... Tá bem, papai vai... Papai agora vai lavar esse prato e vou te dar um pra esse prato com água, tá bem? E sabonete e pinquedo. Tá bom. E uma coisa pra vestular. Tá bem, tá bem. Papai vai arrumar isso tudo sim. Precisa de guete. Carina agora tá ensinando vocês, tá galera? Agora vamos ver a experiência dela, né? Do papai deu mais ou menos, né? Mas eu acho que é com leite que faz. A minha eu não lembro bem. Quem souber aí comenta, galera. Mas é com leite que você põe. Agora é sabonete. Sabonete. Assim. Aqui, assim. Você vai fazer o quê? Um banheiro de brilhos? Sim. Agora tem que misturar. Sim, mistura. A colher tá lá, o gafo tá lá, o gafo tá lá. Agora tem que misturar bem. Tá bem brilhoso. Mamãe tá preocupada. Vai dar sujeira. Mas parece ouro, né, Carina? Isso. Isso. Isso é meio a experiência. Tô gostando. Ai, não arranha muito esse troço. Não é gastura? Não. Ai, Carina, as Dona Maria agora tá tudo com a mão no ouvido agora. Tá bem. E agora? E agora? E agora? Dá uma gastura. Parece que tô raspando unha na cerâmica. Tem que pôr água em todo lugar. Mas pode pegar uma colher? Pega ali e pega. Tu que tá trabalhando, né, filho? Eu só tô gravando. Não tem nada a ver com isso, né, mãe? Não. E agora? O que que isso vai dar? Vai dar pizza. Não é? A mamãe vai comer essa pizza. Tem que espalhar bem o meu carminho. Muito bem, filho. Acho que eu tenho que pôr mais. Não gasta o brilho não, depois você vai precisar de outras coisas e não tem, né? Olha aqui, que lá põe no meu carro, cabeça ali. Muito bom. Fala com a galera o que você está fazendo, a galera quer saber, a galera está olhando. Aqui, meu filhinho, no porta-malas onde a gente se escondeu. O meu irmão está apertado lá, a carinha peidando lá dentro do porta-malas. Mamãe já viu logo, a Nathália viu meu cabelo lá na gretinha, olha isso. Mas quando você entrou no carro você não tinha me visto ainda não, tinha? Não, eu pensava que você foi... Lá para baixo. Para baixo. O problema era aquela greta, tinha que ter tampado aquela greta. Vacilando. Tira o café para mim também, hein, galera? O que? Claro que sim. Ô, carinho, leva papel também? Não leva papel nisso. Olha, está muito bonita essa experiência, está bem? Deixa fazendo aí igual, depois a gente mostra o resultado para a galera, tá? Eu posso saber o que é que essa cambada está fazendo aqui nessa casa? Vocês estão fazendo nhoque? Olha nhoque. A Karina fez nhoque. Vamos ver o que acontece se eu pegar esse nhoque e jogar naquela panela lá. Luke? Não, foi o apoio. Cuidado, hein? Cuidado com a mãozinha. Karina e mamãe teve a fazer nhoque, galera. Bo? Carina e mamãe estavam fazendo nhoque, galera. Karina adora nhoque. Ela aproveitou. Karina, não coloca muita mão lá perto, não. Deixa uma mãozinha e pôrbora. Ai, eu ponho. Isso, de longe só. Entendeu? Pou. Racismo e quer ajudar. Pou. Cuidado com a mãozinha. Mas tem que ficar de olho, porque é perigoso. Água quente. A Natália aproveitou o resto da batata que estava aqui, um purê de batata que ela fez. Aproveitou ele, não foi, Natália? Eu aproveitei. E fez. E eu vou jantar hoje arroz e... Arroz. Ai, parecia a experiência. Tchau, tchau, tchau.